Tem alguma princesa linda por aí? Estou hoje aqui em uma outra parte aqui do castelinho da Ju. Gostaram? Oi, minhas princesas e príncipes, que eu amo tanto! Tudo bom com vocês, meus amores? O vídeo de hoje vão ser novos truques de beleza, que eu tenho certeza que você ainda não conferiu e que vai valer a pena pra você. Mas antes de começar o vídeo, não esquece de clicar no gostei, que parceira que é parceira, dá like antes do vídeo, se inscrever no canal também. Se você ainda não me conhecia, é prazer, meu nome é Juliana Mota e é só você se inscrever aqui embaixo no canal pra você conferir mais vídeos lindos que estão vindo por aí. Não esquece também de me seguir no Instagram, gente, eu tô sempre por lá. Vocês estão adorando as fotos por lá, eu tô gostando muito. Eu tô sempre postando esse tipo de foto aqui, bem Tumblr, bem linda. Tô me dedicando muito a essa rede social que tá bombando, né, no momento. E, amores, eu quero compartilhar uma coisa mais íntima aqui com vocês. Gente, eu conheci um site chamado Membelly. Na verdade, eu conhecia, foi ano passado. E desde então, eu tenho me apaixonado pelos produtos deles. Que são produtos mais íntimos, assim, calcinha, sutiã. E as lojas de reis tem pra todos os tamanhos, todos os gostos, de todas as idades. Tanto pra criancinha, tanto pra adolescente, pra adulto também, pra senhoras. Enfim, tem pra todo mundo. Como usar um vestido com costas abertas, com decotão. Então, lá, gente, tem todo tipo de sutiã. Que sustenta e valoriza aqui na frente, né? Também tem sutiã tomara que caia, que são cada um mais lindo que o outro, gente. Eu tô simplesmente apaixonada. Eles também trabalham com moda fitness. Então, minhas marombeiras aí, maravilhosas. E cada calça é maravilhosa, gente. Sério, linda. Pras minhas seguidoras, minhas princesas lindas, vão ter dois cupons de desconto. Os dois são princesa e agora sou linda. Tudo em maísculo, tá, amores? Mas lembrando que é um cupom válido pra compras acima de 50 reais. Eu tenho certeza que vai passar disso, gente, que é tão maravilhoso. Então, gente, se você gosta de lingerie, né? Roupas íntimas, baratinhas. Eu vou deixar o link aqui embaixo da Mendele. Eu conheço há muito tempo. Eu gosto muito dos produtos. E é isso, gente. Vamos para o blá-blá e vamos pro vídeo. O primeiro truque, amores, é um truque de maquiagem. E a gente só vai precisar de um corretivo, um óleo facial, óleo de coco, óleo corporal. Esse óleo a gente vai adicionar um pouquinho dele no corretivo efeito mate. Tem que ser aquele corretivo bem sequinho mesmo. Existem vários corretivos sequinhos, assim, no mercado. Mas um que eu gosto muito é um da Tracta. Eu amo esse efeito nele. Mas quando eu tô com muita linha de expressão, assim, quando a gente acorda com aquela carinha inchada, sabe? Eu sempre uso esse truque, que é misturar um pouquinho de corretivo mate com óleo de coco, gente. Ou óleo corporal, facial, que você tiver na sua casa. Esse truque simplesmente acaba com as minhas expressões. Além de cobrir, né, a olheira. Fora, gente. Que ele também ajuda a hidratar essa região. E ajuda a adicionar um glow na pele, né? Se ela for oleosa, não vai funcionar muito bem esse truque pra você. Mas se a sua pele for sequinha, tipo a minha, você pode usar e abusar desse truque aí que você vai arrasar. Essa segunda dica é você fazer uma esfoliação profunda da sua pele do rosto usando uma escova de dente limpa. Uma escova de dente nova. Compre uma escova de dente bem baratinha. Que ela vai ajudar a gente a limpar todos os poros do seu rosto. Ela vai ajudar a minimizar a aparência de cravos, espinha. Você só vai precisar umedecer ela um pouco, passar um pouco de sabonete facial também. Sabe qual é o efeito? O efeito de um produto que lançou há um tempinho já, que era um kit pra você esfoliar toda a região do seu rosto. É exatamente o mesmo efeito, sendo que o valor é muito mais barato, né? R$2,00 quanto a R$3,50. Mais ou menos isso aí que vale esse kit que é super caro de limpeza de pele. Então vale mais a pena a escovinha, né? Dá muito certo. A próxima dica, meus amores, se você tem um cabelinho meio ralinho, sabe? Sem brilho. Essa dica vai valer muito a pena pra vocês. O truque é basicamente pra você ter um cabelo mais volumoso e mais luminoso também. Mais brilhoso, mais saudável, mais lindo. É só você trocar a ordem do shampoo e condicionador no seu blog. Geralmente a gente usa o shampoo e depois o condicionador, certo? Mas nessa dica aqui a gente vai usar o condicionador primeiro e o shampoo só depois, gente. E é só também nessa região aqui do couro cabeludo. A gente não vai deixar escorrer pras pontinhas. Então essa é uma dica de ouro, que o seu cabelo fica muito mais encorpado. Tenho certeza que se você tem cabelo ralinho, vai adorar essa dica. A próxima dica, meus amores, é uma dica de unhas. Que inclusive eu não fiz a minha, né, de rana? Se você usa sempre glitter na unha, se você gosta daquele brilhão poderoso. Eu sempre surtava pra tirar glitter. Eu lembro que quantas vezes sujei um milhão de algodões pra tirar esse glitter e mesmo assim não resolvia. Pra resolver esse problema, é só você aplicar uma camada de cola. Aquela cola não tóxica mesmo, branca, sabe? De colégio. Você aplica ela nas suas unhas. Ela vai ficar um pouquinho fosca, sabe? Porque é efeito da cola mesmo. E aí depois você aplica a base, o esmalte e o glitter que você quiser. Pra aplicar mesmo esmalte funciona normalmente, mas na hora de tirar você vai ver que vai sair certinho assim o glitter. Fica incrível o efeito e dá muito, muito, muito certo. Sabe essas rachaduras assim que dá no comecinho aqui da boca? Nossa gente, é terrível isso, né? Às vezes a gente quer colocar um batom líquido mate e a gente não consegue usar. Por quê? Por quê? Por quê? Porque a gente tá com essas rachadurinhas e fica terrível o batom mate com essas rachaduras, né? Pra você solucionar isso, você só precisa de um saquinho de camomila, um pouquinho quentinho, sabe? Umedece ele naquela aguinha quentinha de chá. E você coloca em cima durante 5 minutinhos, gente. Pra começar a hidratar os seus lábios. E quando você tirar, gente, os lábios ficam incríveis, super hidratados, super lisinhos. E pronto pro batomzinho mate. A próxima dica, meus amores, é uma dica muito maravilhosa. Se você, como eu, e de vez em quando, quando não sobra tempo, não tem tempo lá de depilar sua perna, você sempre depila com gilete. Então, gente, gilete causa muita alergia em algumas pessoas. E pra evitar essa alergia, é muito, muito fácil. É só você usar o truque da Juju aqui. Você passa a vasilina na perna ou na sua axila, onde você quiser depilar com a gilete. E passa, gente. A vasilina vai servir como lubrificante mesmo. E vai fazer com que deslize muito suavemente a gilete ali. E você não vai ficar com aquelas bolinhas vermelhas que aparecem, que são terríveis, gente. A sua pele vai ficar super linda, super brilhosa, super hidratada. E sem pelinhos. Outra dica também com vasilina, é você prevenir calos e odores no pezinho, sabe? Chulé. Pra isso, uma coisa que vale muito, muito, muito a pena é naquele dia que você usou o salto o dia inteiro, sabe? Ou naquele dia que você andou o dia inteiro. Quando acontece isso comigo, o que eu faço? Eu sempre aplico vasilina da noite, assim. E coloco uma meia bem grossinha, sabe? E deixa eu dormir. No dia seguinte, gente, o seu pé vai estar super hidratado. Eu nunca vi resultado mais eficiente do que vasilina. Porque ajuda muito, muito, muito. E o calo desaparece, gente. É incrível. Parece mágica, assim. É muito, muito, muito bom esse truque. Mais uma dica com vasilina, Ju? Mais uma dica com vasilina. Sabe quando você não tem aquela máscara em gel, assim, pra deixar todos os seus pelinhos no lugar, gente? Pra ficar bem gringo, bem maravilhoso? A vasilina serve pra isso também. Você só precisa pegar um pouquinho de vasilina naquele pincelzinho, que é pra alinhar os pelinhos da sobrancelha. E passar na sobrancelha bem devagarzinho, suavemente mesmo. Não fica durinha como fica o gel. Mas ela fica toda no lugar e não se mexe, gente. Ela fica bem certinha mesmo, do jeito que você colocar. Essa dica também é um pouquinho estranha, mas depois que eu comecei a usar, eu achei incrível, gente. Sério. É uma dica maravilhosa. Que é você passar desodorante rolou nas áreas que você depilou com o gilete. Pode ser na axila, pode ser até na virilha. Que também ajuda muito a hidratar. E se caso a gilete começar a te dar alguma alergia, é muito bom também. Porque o desodorante acaba refrescando a área e não vai deixar criar nenhum tipo de alergia, nenhum tipo de bactéria proliferar por ali. Então é muito legal e vale muito a pena testar. Essa dica, meus amores, é para minhas amigas que fazem mim em casa. Gente, que dica maravilhosa. Anota essa aí que eu tenho certeza que você não pode esquecer nunca mais. Sabe quando o seu esmalte fica cheio de bolinhas, sabe? Aquelas bolinhas nojentas. Que, gente, quando a gente vê ela nas unhas, a gente quer tirar tudo e começar tudo de novo. Então. Pra resolver esse problema, antes de você aplicar o esmalte nessa unha, é só você colocar o esmalte na geladeira por 5 minutos. Sim, esmalte na geladeira. Eu não tô doida, tá? Depois de 5 minutinhos é só você aplicar o seu esmalte que ele não vai ficar empelotado. É incrível, dá muito certo. Eu tenho certeza que você vai arrasar por aí. E foi isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de clicar no gostei se você gostou desse vídeo. Que parceira que é parceira, dá like no vídeo. Se inscreve no canal também, meus amores. Se você ainda não me conhecia, é um prazer. Meu nome é Juliana Mota. E segue em todas as redes sociais, principalmente o Instagram. Porque é onde eu sempre tenho postado fotos lindas. Não esquece também de ir lá no site da Mãe Belli. Conferir todas as lingerinhas que tem por lá. Faz mamães, franquinhas. Tenho certeza que todo mundo vai gostar. Lá é BBB mesmo, sabe? Bom, barato e bonito. Então não esquece de passar lá. Vai estar o link aqui embaixo. E é isso, amores. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.